Música Governo inaugura a estrada e a Soco Vila Verde E a segunda semana, Presidente e Autoridade do município de Ilha Motocop equipa Programa Nacional de Desenvolvimento Soco PNDESI inaugura a estrada e a aldeia Matemoris Soco Vila Verde o município de Ilha, o distancia Metro Atos Toloresin o que facilita o movimento comunidade no transporte Presidente e Autoridade do município de Ilha, Guilhermina Ribeiro Marçal-Hateten o Projeto Nerasic financia o seu orçamento estado e o seu programa PNDESI Beneficiado o seu Projeto Hernén não é um ano nem o resírito feito Atos Ruahat, Mane Atos Toluida Além do Projeto Hernén financia o seu Governo com a comunidade, nós podemos contribuir com o trabalho se contribuir com o sangue toa 532 dólares Sef Departamento Monitorização e Evaluação Bartolomeu Dias Tilman explica Implementação Projeto Hálo Estrada Local e Dané baseada a pedidos e comunidade RASIC pode facilitar a comunidade Além do Sef Soco Vila Verde Abdul Mancoli Aranhado agradece o Ministério Estatal de Bema Construir na Estrada Local para a comunidade O Programa PNDESI é o Programa do Bema que implementa a base mas o Programa é o Programa do Sef Soco mais a comunidade no processo mais o nível ali e depois torre suco a comunidade precisa para implementar o Sef Soco ou o Sef Soco vai estar e a comunidade de Sef Soco decide também está tendo que ataca durante a estrada mas a estrada não é muito o ano mesmo que a dificuldade será propõe o Programa PNDESI para o Bema implementar a estrada a estrada que está inaugurando o Bema recomenda na parte para o Sef Soco continua na parte e da Roja para o Bema Orçamento para a implementação Projeto Hálo montante Rihun Rua Nul Resinida Atos Ida Tonul Resin no total gastos Rihun Sanul Resin Limaliu além de inaugura a estrada Iha Vila Verde PNDESIMOS inaugura Escola EBF Taur Matanruat Iha Aenitas Hun Suku Lahane Ocidental Napoleão Xavier Juvial da Costa Jemen Apagaio Mulher da Costa